Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Maristela Lain César, professora de artes de Caxias do Sul, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiro Pigossi. Trabalho lá com os alunos de sexto a nono ano. E essa atividade que eu realizei com os alunos tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo de isolamento social. A proposta está dentro dos contextos e práticas sobre o estudo e a história da música e eu pedi então que eles assistissem a um vídeo, a um vídeo recente que eu aprecio muito de um cantor e um rap famoso, que é o Gabriel Pensador, sobre a cura está no coração. E a partir desse vídeo, então, eles teriam que se inspirar para criar de sua autoria, os alunos de sétimo ano, sétimo A e sétimo B, criar uma letra de rap que retratasse aquilo que eles lhe inspiravam. No caso, muitos se inspiraram nessa questão toda que estamos vivendo socialmente, que é uma questão que é bastante latente. Então, foi um trabalho realizado à distância, através de e-mails, através de WhatsApp de grupo da escola. Inclusive, os vídeos se encontram no Face da escola, certo? Para quem quiser apreciar. Então, esse é um trabalho todo voltado para essa questão da importância dos contextos da história da música voltado para a realidade do aluno. Nada mais justo que a gente trabalhar, então, um tema, um assunto bem relevante que é sobre essa questão atual. Então, os alunos fizeram todo esse trabalho, toda essa dedicação, me enviaram vídeos, fotos, feitos a partir da inspiração deles, do momento atual que eles estavam vivendo. Eu espero que vocês gostem desses trabalhos, possam apreciar que eles têm tudo a ver com o momento atual. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, então, meu lamei Amanda. E eu vou ler o réplica que eu fiz. Se chama Cuidado com o Vírus. Quem diria que o mundo ia parar? E, de repente, tudo começou a mudar. E a molecada em casa tem que ficar. E os vovôzinhos em casa tem que se cuidar pra não se contaminar. Mas se sua vida quer salvar, ao sair, a máscara tem que usar. As suas mãos tem que lavar com água e sabão pro vírus não te pegar. E ao tossir ou espirrar, sua boca e nariz cobrir. E aí vai uma dica. Pro vírus acabar, você tem que se cuidar. E em casa tem que ficar e sair só para o necessário. E ter fé que tudo vai dar certo. E tudo vai passar. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijos. Se cuidem. Beijos. 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 Beijos.